Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esperem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o... Capítulo 2. O Homem Racional. Tal como Tolstói e Stirner, William Godwin é um dos grandes filósofos libertários que permaneceram fora do movimento anarquista histórico do século XIX, e que, entretanto, pelo seu próprio isolamento, demonstram até que ponto esse movimento teve origem no espírito da época. Godwin exerceu pouca influência direta sobre o movimento e muitos de seus líderes, cujas teorias tanto se assemelhavam às suas, não chegaram a perceber o quanto Godwin se havia antecipado a eles. Prodon conhecia Godwin pelo nome, mas a única referência que fez a ele nas suas Contradições Econômicas, 1846, atribuindo-lhe pouca importância e taxando, o de comunista da mesma escola de Robert Owen, sugere que não devia estar familiarizado com a sua obra. Não há nenhuma evidência de que Bakunin soubesse muito mais do que Prodon sobre Godwin, e não foi senão relativamente tarde, depois de já ter formulado suas próprias teorias, que Kropotkin chegou a ler Justiça Política, percebendo a profunda afinidade entre suas ideias e aquelas expostas por Godwin. A partir de Kropotkin, Godwin passou a ser reconhecido pelos anarquistas mais intelectualizados como um de seus antecessores, mas sua influência, que foi poderosa, apareceu quase sempre em outras áreas. Godwin jamais chamou a si próprio de anarquista, pois para ele a anarquia conservava o significado negativo que lhe fora dado pelos polemicistas do período da Revolução Francesa. Sempre que se referia a anarquismo, era para designar a desordem que resulta do colapso do governo sem que seja aceita uma visão consistente e elaborada de justiça política. Como outros filósofos libertários que vieram depois dele, Godwin via a sociedade como um fenômeno que se desenvolvia naturalmente, capaz de funcionar independente de um governo, mas não compartilhava da fé que outros anarquistas depositavam nos instintos espontâneos da massa inculta. Nesse sentido, permanecia um homem do iluminismo, acreditando que a educação era a verdadeira chave da liberdade e temendo que, sem ela, as paixões incontroláveis do homem frequentemente não ficariam satisfeitas em obter a igualdade, mas os levariam a desejar o poder. Entretanto, tão profunda era a sua convicção na capacidade destruidora da autoridade, que não chegava a condenar totalmente nem mesmo a anarquia concebida em termos negativos. Para esse homem, que acreditava numa vida ordenada sob a égide de uma razão imparcial, a extrema desordem era infinitamente mais desejável do que a extrema subordinação. A anarquia é transitória, mas a ditadura tende a se tornar permanente. A anarquia desperta a mente, difunde energia e iniciativa entre a comunidade, embora possa talvez não fazê-lo da melhor maneira, mas na ditadura, a mente é esmagada sob a mais odiosa forma de igualdade. Tudo o que promete grandeza está destinado a cair sob o julgo exterminador da suspeita e da inveja. No sentido positivo que o anarquismo adquiriu atualmente, Godwin coloca-se entre os primeiros nomes da tradição anarquista, pois os argumentos que o utilizou em 1793, com a publicação de inquéritos sobre a justiça política, abrangiam todos os aspectos essenciais da doutrina anarquista. Godwin repudiava qualquer sistema social que dependesse do governo e apresentou sua própria concepção de uma sociedade simplificada e descentralizada, com um mínimo de autoridade que se iria tornando cada vez menos atuante, baseada na divisão voluntária dos bens materiais. Ele sugeria meios para atingir tal objetivo, através de uma propaganda divorciada de qualquer partido ou objetivo político. Na essência, essa doutrina, que entusiasmou os poetas românticos, de Coleride e de Jeterchelei, e por um breve período, durante a década que se iniciou em 1790, chegou a tornar-se o evangelho leigo dos radicais ingleses, era igual àquela que Prodon proclamou durante o período revolucionário de 1840. Godwin antecipou todo o anarquismo do século XIX quando resumiu no seu retombante estilo latinizado a esperança que constitui a essência da sua doutrina. Com que júbilo deve cada amigo bem informado da humanidade esperar pela dissolução do governo político? Essa máquina brutal, a única e eterna causa de todos os erros da humanidade, tem males de vários tipos incorporados à sua substância, os quais não poderão ser removidos senão com a sua total destruição. Em Godwin é possível ver, mais claramente do que em qualquer dos outros escritores libertários posteriores, as várias correntes que se uniram para produzir o ponto de vista anarquista. A Revolução Francesa terá certamente dado a Godwin o impulso imediato para escrever justiça política e proporcionou-lhe um público pronto a recebê-la com um entusiasmo que ainda hoje nos provoca espanto, quando recordamos aqueles anos, durante os quais, como disse Aslite numa passagem de suas memórias, William Godwin resplandecia no firmamento da reputação. Mas as ideias que Godwin propôs na justiça política já existiam muito antes da Revolução Francesa. Já em 1784, quando seu entusiasmo pela educação seguia linhas mais tradicionais, Godwin planejou criar uma escola particular e publicou um curioso prospecto intitulado Um Relatório sobre o Seminário que será inaugurado segunda-feira, 4 de agosto, em Epson, Surrey. Por razões que se tornam evidentes para quem o lê, esse prospecto não conseguiu atrair um só aluno, mas tem um lugar garantido entre os primeiros e mais curiosos exemplos de literatura anarquista. Godwin dedicou muito pouco espaço aos aspectos práticos que todo pai de aluno esperaria encontrar, preocupando-se muito mais em apresentar suas teorias sobre a natureza da sociedade e a função geral da educação. Em consequência, um relatório, parece, em determinados momentos, um ensaio das teorias sobre o governo, que Godwin deveria desenvolver mais tarde na justiça política e nas propostas por uma educação livre que elaboraria no Tenkirer, 1797. O parágrafo seguinte revela claramente que rumo haviam tomado seus pensamentos. Cinco anos antes do início da Revolução, o estado da sociedade é incontestavelmente artificial. O poder de um homem sobre o outro deve provir sempre de um consenso ou de uma conquista, pois, por natureza, somos iguais. A consequência lógica é que o governo deve depender sempre da opinião dos governados. Permita que o mais oprimido dos povos que exista debaixo do céu mude uma vez seu modo de pensar ele será um povo livre, O governo tem uma capacidade limitada para tornar os homens virtuosos ou felizes. É apenas na infância da sociedade que ele pode fazer alguma coisa. Na maturidade, consegue apenas dirigir algumas poucas ações externas. Mas nossas disposições morais e nosso caráter dependem muito, talvez inteiramente, da educação. Aqui encontramos em embrião as ideias-chave da justiça política. Uma sociedade artificial e regida por um governo. Godwin enfatiza o poder do pensamento e atribui especial importância à educação, por julgar que o caráter humano é determinado pelo meio e não pela hereditariedade, e que os erros humanos têm origem na má educação. Mais adiante, ainda no mesmo prospecto, observa. Os erros dos jovens não provêm da natureza, que é a mãe bondosa e inocente de todos os seus filhos, sem distinções. Eles derivam dos erros da educação. Embora Godwin ainda não tivesse chegado à conclusão lógica de que todo governo é positivamente mau, já está pronto a demonstrar que ele contém muito pouca, coisa verdadeiramente benéfica. A linguagem e até a forma como foram apresentadas as ideias no relatório, tem um toque francês, lembrando Ovetius, Dolbach e Rousseau, os escritores franceses que Godwin vinha lendo desde 1781. Mas seria um erro supor que Godwin foi apenas um simples discípulo dos filósofos sociais do século XVIII. Ao utilitarismo de Ovetius e Dolbach, e de Benton também, já que falamos nisso, ele opunha uma visão do homem como parte de um sistema de ordem moral universal e afirmava que as verdades imutáveis devem ser os critérios para nossas ações. Ao contrato social de Rousseau, opunha a ideia de uma sociedade vivendo de acordo com as leis da moral. E a visão de Rousseau, que considerava a educação um processo cujo objetivo seria impor um determinado molde à mente do aluno, opunha o intercâmbio de ideias. Mestre e aluno a influenciar-se mutuamente, o que estimularia a mente da criança a desenvolver suas tendências naturais. O julgo gentil do preceptor deveria ser confundido, tanto quanto possível, com as eternas leis da natureza e da necessidade. Na verdade, Godwin revela, talvez mais do que qualquer outro escritor do seu tempo, as modificações que os elementos radicais dos dissidentes ingleses impuseram ao pensamento libertário do século XVIII. Godwin pertencia a uma família de ministros dissidentes. Seu avô e um tio haviam sido pregadores famosos. Seu pai foi o pastor pouco eloquente, mas rigoroso de uma série de congregações rurais independentes. O próprio Godwin mostrou desde cedo a inclinação para seguir a profissão da família. Na infância, sua brincadeira favorita era pregar sermões lancinantes, com os quais esperava converter seus colegas de escola. Mais tarde, tal como Aslitch, frequentou a Academia Austin, a melhor entre todas as excelentes faculdades que os dissidentes tinham fundado durante o século XVIII, quando suas crenças ainda os impediam de frequentar as universidades. Quando saiu, ainda conservava a ideia de se tornar ministro, e de 1778 a 1783 presidiu uma sucessão de pequenas capelas não conformistas em Aste Anglia e nos Home Countings com a certeza crescente de que não era aquela sua verdadeira vocação. Em B. A. Consfield decidiu finalmente que havia perdido qualquer vocação que pudesse ter tido no início da carreira e partiu para Londres, pensando em se tornar escritor. Mas até o fim da vida conservou as maneiras e os trajes de um ministro não conformista. Antes de abandonar o ministério, Godwin converteu-se, graças aos argumentos de J. Testley, trocando o calvinismo da infância pelas doutrinas de Socinius, que negava a divindade de Cristo e afirmava que a alma do homem nasce pura, uma opinião que vinha ao encontro da ideia mais tarde desenvolvida por Godwin, segundo a qual a criança era uma tágula rasa, sobre a qual a experiência escreve a sua história. Mas não foi senão em 1790, exatamente um ano antes de começar a escrever a justiça política, que Godwin finalmente abandonou qualquer espécie de fé cristão e, sob a influência de seu grande amigo O'Croft, tornou-se um ateu declarado e confesso, posição que só viria a abandonar para refugiar-se num vago panteísmo que dominou o fim da sua vida. Mas embora na década iniciada em 1780 Godwin tivesse começado a abandonar progressivamente os dogmas da religião que praticara na juventude, não devemos por isso supor que tenha também se libertado da influência intelectual da tradição dissidente. Seu individualismo, a suspeita com que encarava o governo, a ênfase na sinceridade como regra que deveria reger as relações humanas, foram todas adquiridas na sua juventude entre os independentes e viriam eventualmente a tornar, se os mais importantes pilares da visão anarquista que ele construiria na justiça política. Mas há uma outra influência importante a qual os estudiosos da obra de Godwin não deram a devida atenção. Quando tinha 11 anos, seus pais o retiraram da última de uma série de escolas rurais e o mandaram para Norwich, para tornar-se o único aluno de Samuel Newton, pastor da congregação independente. Newton era uma daquelas curiosas misturas de radicalismo e intolerância que tem sido uma das características marcantes dos movimentos de esquerda desde a guerra civil. Newton era um dos partidários de John Wilkes e também um discípulo de Robert Sandeman, negociante de tecidos e apóstolo de uma pequena seita fundamentalista que havia sido banida pelos presbiterianos porque se opunha a qualquer forma de governo dentro da igreja e que posteriormente iria ligar-se aos independentes. No fundo, os sandemanianos continuavam sendo calvinistas. Sua concepção de predestinação era tão rigorosa, afirmava Godwin, que, depois de Calvino ter amaldiçoado 99% da humanidade, Sandeman tinha imaginado uma forma de amaldiçoar 99% dos seguidores de Calvino. Muito cedo Godwin converteu-se a essa crença e permaneceu fiel a ela desde a adolescência até os 20 anos, pois é ele mesmo quem conta ter saído de Austin aos 20 e 3 anos com sua crença nas ideias de Sandeman inalterada, só começando a abandoná-las algum tempo depois. Na verdade, jamais chegou a libertar-se totalmente da influência dessa seita radical, e um rápido exame de suas ideias básicas sugere que vários aspectos da justiça política não são mais do que uma forma leiga de Sandemanianismo. Sandeman afirmava que a Bíblia continha tudo o que era necessário para a salvação. Obviamente Godwin discordava dele nesse ponto, embora concordasse com muitas das conclusões a que ele havia chegado a partir dessa ideia. Os Sandemanianos negavam a validade do governo na igreja. Godwin negava a validade de qualquer governo. Os Sandemanianos afirmavam que um homem religioso não deve envolver-se nos negócios do Estado. Godwin afirmava o mesmo do homem honrado. Eles estabeleceram uma organização de congregações independentes, sem ministros ordenados. Godwin imaginou uma rede de paróquias independentes, sem governantes, como sendo a estrutura básica ideal para uma sociedade libertária. Finalmente, os Sandemanianos acreditavam na propriedade comum, vendo nela um ideal desejado, e ensinavam que economizar era um pecado, pois todo o excesso deveria ser distribuído entre aqueles que necessitassem dele. Nas congregações Sandemanianas era costume, aparentemente, que os membros mais pobres fossem sustentados por seus irmãos relativamente mais afluentes. Aqui há mais um paralelo com o sistema Godwiniano, que prevê a propriedade comum partilhada segundo as necessidades de cada um, ressalta os males morais causados pela propriedade acumulada, julgando que o homem pobre não só tem o direito de ser sustentado por aqueles mais bem aquiluados, mas que estes últimos teriam positivamente o dever de sustentá-lo. A doutrina de Sandeman foi apenas uma entre as muitas influências que contribuíram para dar forma à justiça política. Entretanto, ela contém, indiscutivelmente, as origens de alguns dos mais importantes elementos do sistema de Godwin. Também serve para demonstrar que desde a sua infância Godwin conhecia bem uma ou outra das ideias anti-autoritárias e comunistas que desenvolveria mais tarde. Ele não se tornou um filósofo anarquista após experimentar uma súbita conversão, mas depois de sofrer um processo gradual em que chegou às conclusões lógicas a partir de conceitos que sua mente extremamente receptiva já conhecia há muito tempo. Nesse sentido, os filósofos sociais franceses e mesmo escritores ingleses como Locke e Pine não serviram apenas para dar-lhe novas ideias, mas para proporcionar-lhe os argumentos racionais e a estrutura lógica com as quais pode desenvolver o individualismo que lhe fora transmitido pela tradição dissidente. Godwin mantém quase todas as ideias dos dissidentes em sua forma mais radical, exceto o elemento religioso, a ideia de que tudo o que fazemos é uma preparação para o reino do céu. Na verdade, a única ligação que a justiça política mantém com a religião é em termos de suas origens mais tarde abandonadas. Por si própria ela apresenta uma combinação tipicamente anarquista do político e do moral, não se limitando a criticar formas de organização governamental, mas chegando também a uma solução baseada na transformação das opiniões pessoais e na reforma da conduta pessoal. E é assim que Godwin surge como o primeiro escritor social importante a propor conscientemente as implicações extremas daquele mundo pós-reformista, no qual, como disse Mike Lampte, pela primeira vez o Estado absoluto enfrentou o indivíduo absoluto. Assim, a partir da sua raiz, a dissenção inglesa, alimentada por duas décadas de leitura assídua dos clássicos gregos e da literatura inglesa e francesa, desde o fim do século XVII em diante, a justiça política finalmente deu seus frutos, sob a revegorante luz do sol que a Revolução Francesa lançou pela primeira vez no mundo ocidental. Na primeira fase da Revolução, quando ainda não havia derramamento de sangue e a luta entre facções ainda não tinha culminado no terror, o entusiasmo de Godwin quase não conhecia limites. Meu coração ciência de ardentes sentimentos de liberdade, lembraria a ele mais tarde. Eu tinha lido com grande satisfação a obra de Rousseau, Eovétios e outros, os mais populares autores da França. Observara neles um sistema mais geral e mais simplesmente filosófico do que o da maioria dos autores ingleses que se dedicam a temas políticos, e não pude deixar de alimentar ardentes esperanças numa revolução da qual tais escritos haviam sido os precursores. Entretanto, ele observara que continuava a desaprovar o governo de massa e a violência e a desejar apenas as transformações políticas que tivessem origem na luz clara da compreensão e nos sentimentos mais puros do coração. Mas, como já vimos, não foi a Revolução Francesa em si que fez de Godwin um libertário. Godwin apenas viu nela um acontecimento que serviria para colocar em prática as suas ideias, então em pleno desenvolvimento. E esse fato explica, em parte, a firmeza com que manteve suas opiniões radicais nos dias que se seguiram a 1797, quando a reação política reinava na Inglaterra e a maioria dos antigos partidários da Revolução. A Revolução passava a ser seu inimigo. Suas ideias tinham sido concebidas independentemente dos acontecimentos da França e, quando a Revolução degenerou em violência e tirania, isso não fez com que abandonasse suas crenças básicas, mas, pelo contrário, veio reforçar seu pensamento original de que toda mudança política é inútil, a menos que seja fruto de uma mudança no comportamento ético. Embora a Revolução Francesa proporcionasse um clima apropriado, restam algumas dúvidas sobre os reais motivos que levaram Godwin a lançar-se ao trabalho em justiça política. O próprio Godwin afirmava que a concepção original surgirá a partir da observação das imperfeições e erros de Montesquieu e do desejo de apresentar um trabalho menos imperfeito do que o L'Esprit des Lois do escritor francês. Por outro lado, sempre acreditou, embora Godwin jamais o tivesse confirmado com suas próprias palavras, que justiça política pretendia ser uma resposta abrangente às reflexões sobre a Revolução Francesa, de Burke. Godwin certamente tinha a consciência da necessidade de responder a Burke, já que foi um dos integrantes do pequeno comitê responsável pela publicação dos direitos humanos de Pini, uma resposta declarada às reflexões. Mas isso ainda não nos diz nada sobre quais seriam suas verdadeiras intenções ao escrever justiça política, e só nos resta supor que o desejo de responder a Burke pudesse ter sido um entre os vários motivos que o levaram a escrevê-la. Uma vez iniciada, a ideia de justiça política foi sendo desenvolvida à medida que ia sendo escrita e, como a maior parte das grandes obras da literatura mundial, foi aos poucos adquirindo vida própria, indo muito além da primitiva intenção de Godwin. Na verdade, a estrutura do pensamento, desenvolvida de forma tão lógica que parece agora tornar o livro tão importante, só foi aparecer enquanto este ia sendo desvendado, durante o processo de criação. Godwin sabia disso, especialmente porque os capítulos eram impressos tão logo ficavam prontos, um processo que não lhe permitia eliminar as inevitáveis contradições que surgiam à medida que suas opiniões iam amadurecendo. Com o avanço das pesquisas, as ideias do autor tornavam, se cada vez mais perspicazes e amadurecidas, explicou ele num prefácio justificativo. Ao iniciar o trabalho, tinha a consciência de que, pela sua própria natureza, o governo frustrou o aperfeiçoamento do raciocínio individual, mas, enquanto escrevia, pôde entender melhor todo o alcance dessa proposição, percebendo com maior clareza qual seria o remédio para esse mal. Justiça política apareceu em 1793. A reação política já tinha começado e o governo perseguia os radicais que haviam demonstrado simpatia pela Revolução Francesa. Dois meses antes, Paine fora condenado à morte por ter publicado o direito do homem e fugirá para a França depois de receber uma mensagem de William Blake na qual este o avisava que funcionários da coroa andavam à sua procura. Isso deu-lhe tempo suficiente para fugir. Godwin devia saber que ele também poderia vir a ser molestado por ter escrito um livro tão direto quanto Justiça Política, mas a covardia moral não se incluía entre os seus defeitos e no prefácio ele faz um sereno desafio aos inimigos da liberdade literária. É preciso provar que um projeto foi criado para suprimir a atividade da mente e para acabar com a investigação científica. Com referência ao incidente, assumindo um ponto de vista pessoal, o autor tomou uma resolução. Seja qual for a conduta adotada por seus compatriotas, ela não conseguirá abalar a sua tranquilidade. Ele está decidido a cumprir seu dever, auxiliando o progresso da verdade e, se vier a sofrer de alguma forma por agir desse modo, não há certamente nenhum mal que possa lhe acontecer capaz de trazer consigo uma compensação mais satisfatória. Tal filosofia ante a perspectiva de uma perseguição era talvez mais um presente de sua herança dissidente. Pelo menos alguns entre seus antepassados deve ter enfrentado momentos de risco semelhante por amor a seu não conformismo. Mas justiça política não sofreu perseguições. Uma famosa história conta que quando o gabinete discutia a possibilidade de ser aberto um processo contra Godwin, Pitt considerou que não valeria a pena fazê-lo, observando que um livro que custava três guineus não poderia exercer tanta influência. Veremos mais tarde o quanto ele estava errado. No resmo de justiça política que se segue, limitar-me e abordar, tanto quanto possível, os aspectos que confirmam ter Godwin se inserido no início da tradição intelectual anarquista. A extraordinária perfeição com que o livro antecipa as várias facetas do pensamento libertário, de tal forma que ainda hoje continua sendo uma das mais completas exposições das ideias anarquistas, explicará por que dedico tanto espaço a falar de um único, imemorável, tratado. É impossível iniciar uma discussão sobre o anarquismo de Godwin sem considerar ideia de necessidade que impregna a sua obra-prima. Tal como havia Godwin, a necessidade era realmente a força imutável e impessoal que movia o universo, expressando-se através de leis naturais e determinando as ações dos seres humanos. As teorias deterministas não eram raras entre os anarquistas, pois muitos dos sucessores de Godwin aceitaram o determinismo científico dos evolucionistas do século XIX. Na verdade, a tendência anarquista para confiar na lei natural e o desejo de retornar a um modo de vida baseado em seus preceitos levam, por uma lógica paradoxal, a conclusões deterministas que obviamente entram em choque com a crença na liberdade de agir do indivíduo.